E uma das conclusões que eu cheguei, por exemplo, à minha dissertação, foi que os meus de comunicação não estão a conseguir acompanhar a evolução digital. E isso é visível. Por exemplo, numa tecnologia tão específica como esta da web semântica, eu vi que eram muito poucos os órgãos de comunicação que tinham conhecimentos desta tecnologia. Aliás, uma das minhas conclusões da minha dissertação foi mesmo essa. A web semântica não é uma tecnologia da qual haja muito conhecimento dentro das redações. E eu acho que há um certo atraso, mas eu acho que é que é bem preocupante. Porque acho que estão a surgir pessoas que, como eu, estudam comunicação, estudam os novos mídias e podem trazer um novo ar ao cenário do jornalismo online. Eu, em entrevista com o que era na altura a diretora do Junto do Público, o Diego Caroz de Andrade, ele disse uma coisa que eu achei bastante interessante, que faltam comunicólogos nas redações. Não digo que estejam mesmo nas redações, mas que possam estar em contacto permanente com as redações a trazer estes inputs do género, que novas tecnologias há. Como é que isto poderá afetar a prática e a deontologia jornalística? Porque, claro, a deontologia eu acho que é aquela caixinha de vidro que deve ser preservada e que nunca devemos tirar de vista. E, sem dúvida, tem de haver este conhecimento das tecnologias, tem de haver estas pessoas que estudam comunicação, que têm de estar em contacto com as redações. E, obviamente, uma das outras conclusões que eu cheguei à minha dissertação é engenheiros informáticos que também têm de estar nesta quase tríade de conhecimento e de trabalhos. Portanto, eu vejo o cenário do jornalismo como estando um pouco passo atrás, mas que está sempre a tempo de seguir o ritmo do avanço tecnológico. Pouco a pouco, mas consegue. Eu acho que não é o fim, como muitos dizem, o fim do jornalismo. Isso, para mim, deixa-me um pouco de frigor de quando oi suíço. Eu também referi isso na minha dissertação. Eu acho que numa altura em que, e até é quase uma citação, mas numa altura em que tanto apregou o fim do jornalismo, eu acho que ele nunca foi tão necessário como é agora. E este tato, este olfato jornalístico é tão ou mais necessário agora do que era anteriormente. E eu acho que dotarmos deste olfato e este tato jornalístico com estas novas ferramentas, estes novos conhecimentos, poderemos chegar mais longe. E aqui que eu quero chegar academicamente é, primeiro, conhecer mais, porque sinto que ainda tenho muito poucos conhecimentos, ainda estou muito fresco com tudo isto, mas acredito que com mais conhecimento e, claro, sem dúvida, partilha deste conhecimento, que é uma palavra-chave para mim, a partilha do conhecimento, o jornalismo pode chegar mais longe.